Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV e também da página Friburgo Urgente, do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Causou uma comoção a todos nós, referente ao acidente que ocorreu na Serra Cachoeira de Friburgo, na altura do quilômetro 55, em que um veículo polo, no interior três pessoas, o motorista, a sua filha e também a sua esposa estavam no interior do veículo. Caíram em uma ribanceira, isso por volta da meia-noite. Somente no outro dia, já à tarde, depois das 13 horas, é que se conseguiu encontrar o veículo que caiu em uma ribanceira, num precipício, matando a Rejane e também a sua filha Maressa. O pai conseguiu sobreviver em estado grave, segundo informações, o volante do veículo diminuiu o impacto violento no momento da queda no precipício. As últimas notícias que conseguimos a respeito do único sobrevivente, o motorista, o Veraldo, ele teve, segundo informações, fratura na perna e braço, houve traumatismo craniano e derrame pleural. A fratura na costela atingiu o pulmão, o que culminou no derrame pleural. Veraldo, que foi socorrido para o hospital Raul Sertã, passou no mesmo sábado por uma cirurgia de emergência, se encontra estabilizado, segundo informações, está consciente, mas ainda atordoado em função do acidente. Então, nós temos uma boa notícia que o Veraldo vem se recuperando. A gente torce que ele possa se recuperar, tanto do ponto de vista físico como psicológico, porque esse homem passou dentro de um veículo, horas e horas, o drama de além de estar preso nas ferragens, a impotência total de não poder fazer alguma coisa que pudesse salvar a sua esposa e também a sua filhinha. A gente torce, todos nós, numa corrente positiva, a fim de que ele se recupere o mais breve possível. São os votos da Nova TV e também do nosso Rodrigo Risso, da página Friburgo Urgente. Nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar. E aí